Quando pego na viola que começo a relembrar Meu tempo de boiadeiro que vivia viajar E picava meu berlante, dando contor de sinais Lá pra banda de ouro fino, a boiadeiro fui buscar Ao chegar numa porteira, vejou que foi desultado A boiada estourou, pra trás querendo voltar Eu gritei para o ponteiro, pro berra de arrepigar Fiquei triste nesta hora, vi o mundo se acabar A encerra, ave maria, começamos a rezar Ouvi uma voz estranha, o meu gado vai gritar Eu ri piquei de um berrante, estranho neste lugar Em prazo de poucas horas, trouxe um gado no lugar A boiada foi seguindo, de uma vozinha a falar Sou o menino da porteira, que vim para lhe ajudar Tóquio berrante, seu moço, ainda quero escutar Poder seguir a viagem, peço a Deus para ajudar O que é o menino da porteira, seu moço, ainda quero escutar